E aí você vai estar escutando o sonzão, o monstro, consciência humana e sistema negro. Se você não gosta de rap, mano, vai para o outro canal, que é o seguinte, que o meu canal só curte rap. E agora é o seguinte, vamos falar sobre as fases de imigração no Brasil. Para fins didáticos, nós podemos dividir para fins didáticos em três períodos imigratórios, três períodos de imigração no Brasil. O primeiro período de imigração no Brasil, vai de 1808 a 1850, é caracterizado por a vinda de poucos imigrantes. Aí você me pergunta o seguinte, o que nós temos nesse período? Nós temos a escravidão, a escravidão por si só repelha os imigrantes. Ela é um fator repulsor, o imigrante tem medo de ser feito escravo. E além do mais, em 1808 nós tivemos a imigração oficial com o Dom João VI, ok? Aí nós temos a segunda fase, que vai de 1850 a 1930. Esta fase, ela vai ser o auge de imigrantes no Brasil. Vão entraram italianos, esláculos também, alemães, sírios e libaneses, japoneses. Esta fase de 1887-1914, que está dentro dessa segunda fase, é o auge da imigração no Brasil, quando os italianos realmente vêm em grande número. E por que essa fase é o auge? Primeiro, porque você teve leis restritivas à escravidão, que é o caso da Lei Eusébio de Queiroz, e também o caso da Lei Áurea, a Lei Eusébio de Queiroz de 1850 e a Lei Áurea de 1888. E a cafeicultura, o acúmulo de capitais para o café, trouxe o imigrante que substituiu a mão do obra escrava. E depois, pela cessão de terras que o governo brasileiro fez para os imigrantes. Mas aí há um adendo. Que adendo? Apesar do governo ter cedido terra aos imigrantes, houve a obrigação, o comprometimento do imigrante para dar por essa terra. E muitos imigrantes não sabiam disso. Tanto é que a Alemanha rompe relações com o Brasil, acusando o Brasil de tornarem escravos alemães que aqui vinham. E a terceira fase vai de 1930 até depois, desde hoje. Essa fase é caracterizada pelo declínio de imigração no Brasil. Por que esse declínio de imigração, haja vista as leis restritivas à imigração de Getúlio Vargas? Você pode me falar, ah professor, mas está entrando muito venezuelano. Filho, a imigração de venezuelanos, bolivianos, paraguaios, peruanos que vêm para o Brasil, são muito pequenas, é muito pequenas, desculpa, é muito pequenas quando comparada à grande imigração do Brasil. O Brasil foi o quarto país em número de imigrantes num longo período, do século XIX ao século XX. Ficamos atrás na América dos Estados Unidos, da Argentina, do Canadá e do Brasil. Só para você ter noção. Os americanos receberam 40 milhões de imigrantes, os argentinos 7 milhões, os canadenses 5 milhões e meio, e os brasileiros ficaram em 4 milhões e 300 mil imigrantes descontado pela imigração. Então, filhão, em 3, 4 minutos nós colocamos aí as fases, aproveite bem isso aí, tá? E aí, Sistema Negro, Consciência Humana, mano, é nóis aí, salve aí para o Dr. X, Kidnais, Isidal, Master J, Criss Cross e também para dar o sigilo do Sistema Negro, tá? É nóis. E aí, Sistema Negro, Consciência Humana, mano, é nóis aí, salve aí, salve aí, salve aí, salve aí, salve aí, salve aí.